A Prefeitura de Belo Horizonte propôs a abertura gradual de bares e restaurantes, fechamentos de rua, posicionando mesas, respeitando o distanciamento necessário, assim tentando diminuir os riscos da covid dezenove. Essa proposta foi conversada ontem entre o prefeito Alexandre Calil e o presidente do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de Belo Horizonte e região metropolitana, o CINDIORB, Paulo Pedrosa, que tá na ponta da linha, Paulo Pedrosa, Paulinho, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia, ouvintes da nossa noventa e oito, prazer falar com você e e aguardando o seu convite pra gente fazer aquela caminhada que você fazia lá da Raja Cabagla até lá em cima na Jardim Canadá. Ai, bons tempos, eu não consigo repetir mais isso, né, meu amigo. Pelo que você convidar, pode fazer companhia nessa caminhada. A rótulo e o tornozelo já tão denunciando, mas eu tenho vontade de fazer, saudade de fazer, aquela é uma caminhada perfeita. Paulinho, vamos conversar um pouco sobre essa situação. Ontem você conversou com o prefeito Alexandre Calil, eh, embora não tenha se definido data pra abertura, eh, isso você já, já disse, não tem uma data definida, ele não, ele não firmou nenhum compromisso com a data, mas ele já falou em protocolos novos. O que que o prefeito tem, eh, em mente, em novidade pra o seu segmento? É, primeiramente, é colocar pra você que a audiência ontem, nós já tínhamos solicitado há mais de quinze dias, ela tinha que ser separada em relação ao comércio, comércio logista, porque bares, restaurantes é diferenciado, nós mexemos com produtos perecíveis e com vencimentos curtos, né? Então, eh, nós fomos comunicados na sexta-feira dessa audiência e eu fiz o convite ao Nadim do Cinde Lojas, retribuindo ele a gentileza, a cortesia, por ter convidado o sindicato de hotéis e restaurantes nas últimas duas reuniões. Então, estivemos lá o Sindorbi e o Cinde Lojas e o líder do prefeito. A audiência foi muito boa, muito produtiva, levamos um protocolo novo de, eh, eh, ratificando e criando novas ideias para a abertura dos bares, restaurantes. Por exemplo, eh, algumas vocês já divulgaram várias vezes, eh, o distanciamento de dois metros de uma mesa pra outra, no máximo quatro pessoas numa mesa, a proibição de circular em pé no restaurante e a proibição de aglomeração do lado de fora. Claro, com o álcool gel, todos os protocolos de higiene, eh, o prefeito, o distanciamento de dois metros, uma mesa pra outra. Totalmente diferente, Paulo, essa liminar que foi concedida para aquela associação que a própria associação disse que não vai cumprir, claro que a liminar não contemplou a categoria, aquela liminar pra mim é uma pegadinha e ela pode trazer muito mais prejuízo ao empresário, como alto de infração, até o risco de você ter alvará caçado, porque ela é cheia de, eh, artigos que o dono de bar e restaurante tem que cumprir. Vou citar um distanciamento de três metros, uma pessoa em cada mesa, não pode vender bebida que liminar essa que atende a categoria. Aí veio a surpresa positiva do prefeito, a ideia dele de criar algumas ruas de Belo Horizonte e nós vamos indicar essas ruas, o sindicato já tá fazendo o levantamento, aonde um quarteirão, vamos pegar um quarteirão, por exemplo, eh, um bairro de Lourdes, no Sion, no Santa Tereza, lá na, na Cristiano Machado, que tenha quatro, cinco, seis bares, oito bares. Esse quarteirão vai ser fechado, ele vai determinar a BH Trans, que feche pra gente colocar mesas e cadeiras na rua. Isso vai gerar emprego, eu vou contratar mais garçom, mais garçonetes, mais copeiro e copeira, mais cozinheiro e cozinheira, sábado e domingo, claro que nós vamos estender isso pros feriados também. Isso é uma proposta do prefeito Alexandre Caril, por isso que eu falei, a audiência foi muito boa. Quanta flexibilização que você disse, ela pode acontecer no final de julho, vamos ter uma outra audiência na semana que vem, terça ou quarta com ele, ela pode acontecer no final de julho, no mais tardar, nos primeiros dias de agosto. Avançamos muito porque o gráfico estabilizou o número de UTI, começa a diminuir, então é um bom sinal. Paulo, me conta uma coisa, você tá falando aí por exemplo, em fechamento de ruas, de quarteirões, onde você possa abrir bares, mas e se nesses quarteirões houverem outras atividades comerciais? Essas atividades poderão funcionar ou esses quarteirões serão exclusivamente pra bares e restaurantes? É, vamos, é uma pergunta muito boa, Chará. Paulinho, a questão do comércio, cê sabe que o comércio no sábado, normalmente encerra-se 12 horas, 13 horas, mais tardar 14 horas. No sábado, eu acredito que a proibição de parar carro, a interdição daquele quarteirão, deve acontecer a partir de meio-dia, essa é a nossa ideia, seria a nossa sugestão, até pra não atrapalhar o comércio local. Então, eu vejo com uma sinalização muito boa, no domingo não tem comércio, domingo o comércio não abre, com exceção de shopping center. E falando em shopping center, em comércio, sábado, domingo, qual que é a outra proposta nossa, que eu tava esquecendo de falar, que nós levamos pra ele no protocolo. O comércio tá sugerindo abrir segunda, terça, quarta e quinta, correto? Uhum. O Cindy Lojas fez essa proposta. E nós levamos a proposta de abrir quinta, sexta, sábado e domingo. Então, não vai haver conflito, o prefeito gostou da nossa ideia. Ah, um sistema de revezamento, então segunda, terça, quarta e quinta abril o comércio e quinta, sexta, sábado e domingo os bares, é isso? Exatamente, é. Tá. O prefeito até falou, não, sexta, sábado e domingo, eu falei, prefeito, quinta-feira começa o fim de semana, nos ajuda aí, ele, ele não falou nada, então, a nossa, o nosso pedido, no nosso protocolo, é quinta, sexta, sábado e domingo. Ô Paulo, é, prazer, João Henrique do Vale, é, queria fazer um questionamento por, do, da seguinte forma, lá, a gente viu em outras cidades, né, outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, quando teve essa abertura de bares e restaurantes, muitas pessoas foram pra esses bares, teve aglomeração, como é que vocês vão tratar isso? Vai ter um esquema especial pra evitar essa situação? É, João Henrique? Isso. Ô João, prazer falar com você. Prazer. É, essa pergunta também é interessante, muito oportuna, porque diferente do Rio e São Paulo, Belo Horizonte, se eu não, se eu não estiver enganado, é a capital, Paulinho, com menos números de mortes, infelizmente a gente tem que falar isso, né? Não queríamos que não tivesse acontecido nenhuma morte por causa do Covid-19. Então, o que que aconteceu? Lá, fala assim, três, quatro, cinco mil mortes. Belo horizonte, temos trezentas e cinquenta, trezentos e setenta mortes. O, 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 avaliação pelos, pela equipe de saúde, pelo Ministério da Saúde em relação a Belo Horizonte, tem gente vindo do exterior, fazendo estudo em Belo Horizonte, que é a menor capital no Brasil. Agora, a pergunta sua é boa por isso, porque nós estamos propondo ao prefeito cinquenta por centro da ocupação, não permitir aglomeração e não permitir gente em pé circulando no estabelecimento. Então, o nosso protocolo de intenções apresentado ao prefeito Alexandre Caril, ele pensou nisso tudo, o que nós estamos vendo assistindo Rio e São Paulo, na minha opinião, é um absurdo, porque nós conhecemos casos na Europa de contaminação através de um saleiro, através de um cartão de crédito. É bom, porque nós temos que proteger o nosso funcionário também. Sim. Ele que tá lá no dia a dia, no atendimento, do balcão, da mesa. Então, esse cuidado, nós vamos ter que ter, redobrar o cuidado de higiene e dos protocolos da, da Organização Mundial de Saúde. Ô Paulo, é, mais uma questão até em relação ao protocolo, né? A prefeitura fez essa apresentação na última semana, de um protocolo. Eh, queria saber se vocês participaram, né? Eh, desse protocolo, se será feito um novo protocolo a partir dessa reunião que nós tivemos ontem. Semana passada, em audiência com o prefeito, se não me engano, foi terça ou quarta-feira. Isso. Quarta. Durou mais de duas horas, estavam presentes, novamente, o sindicato de hotéis, restaurantes e bares, eu estava lá, e o Nadim Donato Sindiloges, com o prefeito. E todos os três infectologistas, e o secretário municipal de saúde, secretário municipal da fazenda, secretário municipal do planejamento. Essa audiência durou mais de duas horas. Foram, eu tirei até fotos de todos os protocolos que eles nos apresentaram, os gráficos todos. Eh, nós estamos cientes disso, levei, eh, imprimi os protocolos e para cada setor da economia, é bom que o, ou vinte e noventa e oito, que a para cada eh setor da economia, existe um protocolo e nós temos o nosso de bares, restaurantes, ele é extremamente rigoroso. Uhum. Mas é o protocolo apresentado pelos infectologistas e pelo secretário municipal da saúde. Quem sabe de uma semana pra cá ou até semana que vem vai 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 flexibilizar, né? Essa é a nossa esperança. Ah, é, então só pra entender o protocolo apresentado anterior, anteriormente, ele vai, eh, ele se aproxima desse que vocês, vocês discutiram ontem, é muito próximo um do outro. É, aproxima, aproxima um pouco. Tá. Não, timidamente, né? É o da prefeitura, essa semana, ontem ou hoje, que não, a prefeitura ainda não, não fez um novo protocolo pro setor. Esperamos semana que vem, diante do gráfico, está estabilizado, eh, os números de UTI dão sinal de diminuir a ocupação, eu acredito que vamos ter um gráfico extremamente positivo para começarmos a flexibilização, Paulinho, no final do mês, no mais tardar nos primeiros dias de agosto. Paulo, uma outra pergunta, hotéis, vocês estão discutindo a questão dos hotéis também, ou por enquanto o hotel fica pra uma outra onda de discussão? Não, os hotéis não pararam de funcionar, não foram proibidos de funcionar. O que aconteceu é que aproximadamente sessenta hotéis em Belo Horizonte, eh, suspenderam as atividades. A surpresa que nós vamos ter, que é negativa, aproximadamente dez hotéis, aí eu falo de todo tipo, pequeno, médio, grande, não vão reabrir mais. Hoje, Paulinho, nós temos cinco mil desempregados no setor de hotelaria, em Belo Horizonte, e nove mil desempregados no setor de gastronomia, em Belo Horizonte. Situação muito delicada. Quando eu falo dez hotéis que não vão reabrir, nós já temos catalogado mais de oitocentas empresas, vamos ultrapassar mil empresas que vão encerrar o seu CNPJ, eh, informando pra vocês que noventa e sete por cento da nossa categoria é micro, empreendedor individual, micro e pequeno, micro e pequena empresa. Ô, Paulo, eh, uma notícia, né? Ruim, né? Claro, essa questão do fechamento, a gente sabe que os hotéis, né? Aqui de Belo Horizonte, eles dependem muito da dos eventos, né? Que aqui Belo Horizonte é caracterizado pelos eventos, pelas reuniões, né? De empregos, eh, de empresas, desculpas. E como é que você vê o futuro? Eh, porque provavelmente são as questões que vão mais demorar. O que que tá sendo feito a ter um trabalho, uma ação já pensada pra tentar evitar esse grande prejuízo, né? Que o prejuízo já tá aí? É, é, é a questão do turismo no Brasil, né? São bilhões de perda, né? Eu acho que esse ano, shows, assim, pra trinta, quarenta mil empresas, shows em arenas, eu acho que esse ano, eu não acredito que volte, não. Porque a própria população, todos nós, vamos voltar a frequentar shopping, bares, restaurantes, cinema, shopping center, nós vamos voltar com dois pés atrás, com restrição, com medo, vamos dizer a verdade, nós vamos voltar, frequentar com medo, com todos os cuidados, não vamos abrir mão de máscara, não vamos abrir mão de, de, de álcool gel, de lavar as mãos toda hora, o que acontece é que o turismo de negócio, você disse muito bem, é a cara de Belo Horizonte. Sim. Nós temos a Excominas, tá fechada, é um, é, hoje é um hospital, tá lá parado, né? É o hospital de campanha que eles falam. Sim. Que é, que ali é mais enfermaria, né? Com todo respeito. Então, é, e nós não temos espaço, nós temos a Serraria Sousa Pinto e agora o Minacento que tá terminando a sua reforma. Então, o turismo de negócio esse ano, congresso, feiras, é, simpósios, né? Esse ano eu acho que não, não vinga mais. Além do turismo rodoviário também, situação muito delicada, a perda é muito grande e a hotelaria é mais ainda atingida, né? Os hotéis começaram a reabrir, daqueles sessenta hotéis, aproximadamente trinta a quarenta já reabriram, inclusive uns que a rede a cor começou a reabrir todos os seus hotéis, que é a maior rede de hotéis do mundo. Perfeito, Paulo Pedrosa conversou com a gente, Paulo, muito obrigado pela atenção que você dedicou a noventa e oito, espero que eu possa voltar ao desafio de sair da Rádio Acabaglia até o Poço Chefão, porque era um desafio gostoso, só que eu ultimamente não tenho feito até engordei por causa disso, mas fazer o que, né amigo? Espero você me convidar um dia, com o maior prazer, dez, doze quilômetros a gente tira de litro, viu? Então tá bom. Eu tenho certeza. Caminhada. É, caminhada, caminhada. Negócio de correr não é comigo não, não corro pra nada não, caminhar eu vou embora. Eu tenho certeza que esse, vocês depois, vocês hidratavam, né? Ah, mas é claro, a hidratação, a gente tá garantindo, não tem jeito não. Falou. A hidratação e o o pós é que é o problema, viu? Grande abraço, Paulo Pedro, obrigado por falar com a gente, grande abraço, até mais. Abraço, obrigado. Obrigado.